E agora... Parou! Ai! Parou! Parou! Ela vai voltar à boca? Parou! Então... Parou! Então... Faça-se neste momento o devido de silêncio. Peço à minha equipa vasta de programa. Dá-me licença. Eu dou, dou. Também quero saber porque é tanto excitamento. Tu e o rei na barriga, não é? Sempre com o reizinho na barriga. Não, não. Quem tinha o rei na barriga era a minha mãe. Seu Cláudio José Pinto de Garcia Ramos Pereira do Nascimento ao Alvarez de Região. Nasci no dia da independência de Angola. Dia de São Martim, dia dos bêbados. A hoje, de novembro de 1973. E o céu estrelou-te. Uma coisa linda. Eu bebi biberão desde que nasci. A pequena mãe secou-se-lhe o leite para mim. É tão pronto. Diz-se, ai, credo, chegou para revolucionar o cheguei, que eu já cheguei cantando, sabe? Eu fiz tudo para você gostar de mim. O que é que a baiana não tem? Na minha panela não entra qualquer colher. O meu Zeta em vara curta. As tostras que morreram naquele dia, canalizaram a energia para dentro de mim. Mãe e mim? E nasci ao contrário. Nasci de pés. E tinha assim as mãozinhas, como se fossem os cristos. Minha mãe conta muitas vezes. Minha mãe diz que tudo é lá dentro, me davas trabalho. Onde é que vais? Para baixo também, daqui a pouco não estou para o ouvido de parar. Ela não me faz. Ela... Isso. Eu não quero dizer isso. Eu sou como ao fósforo. Se tem cabeça, arde. That's you, Whitman. That's you, Whitman. Get my life. Olhas para mim, sou corno-manso. Não é de nada. Queres sempre o último a saber? Eu sou corno... Eu adoro mamãs. Adoro as mamãs? Eu faço coleção. Vocês sabem que eu dou... Eu dou tudo! Comecei a andar muito tarde, já era malandro. Perguiçoso. Malandro! Ah, eu não estava aí. Eu pensei que estava... Luísa, nós e para baixo que ainda picas... Sabem que estás, Luísa? Era malandro? Era malandro? Interromperam-me tudo. E então o que é que eu faço? É o que eu faço lá em casa. Nós nos abandonamos como tantos... Cai-me tudo, mas não me cai o caráter. Vos amo, vos adoro. É que você seja feliz. Eu sou a sucedora. Oh, no CK, se you want my will. Thank you to rail. Somebody will... Achau. Estou um pouco carente, Diego. Estou um querido. Estou um seu querido.